Eu vou te contar uma história e você me dá sua opinião, história rápida, estava uma mulher com uma criança caminhando, você está gravando, então antes de tudo aí pessoal, dê um like aí no nosso programa, no nosso canal, nosso canal está crescendo aos poucos, então ajuda nós aí, é isso aí, dê uma força para nós aí, nós não estamos com interesse de ganhar dinheiro. Tá bom, deixa eu falar uma história, nós não estamos com interesse de ganhar dinheiro, a gente quer só fazer os nossos vídeos aí, mas ajuda nós aí, vamos aí, fala. Tá, pede um pix. Pede um pix aí para nós aí, pix? Pix, na descrição. Na descrição aí, dá um pix aí para nós aí, e é isso aí, ajuda nós aí para melhorar o nosso canal aí, quem quiser ajudar, quem não quiser é... Tá, deixa eu contar lá. De boa, quem não quiser é de boa. A história é o seguinte, uma mulher com uma criança passando numa floresta e ela ouve uma voz chamando ela na caverna. Foi um homem da caverna que estava chamando ela, um homem da caverna. Essa moça entrou na caverna e essa voz falou que ela poderia entrar e pegar o que quisesse lá de dentro. Dentro da caverna. É, porém ela teria um tempo curto. Depois a porta se fecharia, ela nunca mais ia conseguir pegar nada. Nem sair de lá de dentro. Nem sair se ela ficasse lá, né? É. Aí, o que acontece? Foi ela e a criancinha. Ela tinha criança também? É, criança de cola. Ela entrou, colocou a criança no chão e pegou todas as joias e ouro que tinha. Dentro da caverna. É, que ela pôde pegar, porque eram muitos tesouros, né? E ela imaginou, vou ficar rica, vou ficar rica. Aí, ela pegou aquele monte lá, não tinha mais onde colocar dinheiro, joias e saiu da caverna. Quando ela colocou as joias e os tesouros no chão, a porta fechou, porque acabou o tempo. Sim. E ela lembrou que a criança tinha ficado lá dentro, o filho dela. Hum. E aí, ela entrou em angústia, a cabeça. Sim. Qual a sua opinião sobre essa história aí? Minha opinião sobre essa história, tio, ela pensou só no dinheiro, na riqueza e esqueceu do filho dela, né? Que é a coisa melhor que ela tinha na vida dela, né? Porque dinheiro é uma coisa que... Dinheiro é uma coisa que a gente trabalha, né? E consegue, né? Uns conseguem muito, outros conseguem pouco, pra sobreviver. Então, dinheiro não é tudo na vida, né? Dinheiro não é tudo na vida. Então, o que que acontece? Minha opinião é que ela errou de feio, né? Nessa história aí. E você, o que você fala? É... É isso. O pessoal foca no dinheiro e esquece... As coisas mais preciosas, né? É, que é o filho... Não necessariamente o filho, mas às vezes as pessoas só ficam tanto no dinheiro que esquece as coisas boas que estão ao seu redor, né?